Uma dúvida que muitos torcedores têm é aonde assistir a Fórmula 1 ao vivo e gratuita no seu smartphone, televisão ou computador. Oi, eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje eu vou te ensinar um tutorial rapidinho de como assistir a Fórmula 1 ao vivo. Antes da gente ir direto para o assunto, eu quero lembrar para vocês que a nossa parceira oficial do canal, a Overtake Story, está com camisetas exclusivas, tem modelo infantil, casacos, moletons, camisetas de todas as equipes de 2024 e com uma linha retrô para você, amante de automobilismo. E bom, existe o aplicativo F1 TV, mas nesse aplicativo ele é pago e nele você consegue ter acesso a on-board, telemetrias, consegue ter uma visão maior da Fórmula 1. Mas o aplicativo que eu vou mostrar para vocês é o Band Play, o aplicativo direto da Band. Nele você encontra Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, NASCAR, Fórmula Indy, tudo o que passa na Band, no canal Band Esportes e no Band TV Aberto, você encontra tudo no aplicativo da Band. E não, esse vídeo não é patrocinado pela Band. O que eu estou trazendo para vocês é algo bom, algo que às vezes muitas pessoas não sabem e esse aplicativo vale a pena e cumpre o que promete. Por exemplo, você quer assistir em sua televisão, mas a sua televisão não tem o aplicativo da Band, é muito simples. No próprio celular, você consegue fazer a migração clicando na telinha que tem em cima e espelhando para a sua televisão. Então, de fato, o aplicativo da Band, ele cumpre o que promete. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like embaixo e se inscreva no canal para não perder notícias de Fórmula 1. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like embaixo e se inscreva no canal e se inscreva no canal.